Bom pessoal, como é que eu faço então a concordância de duas circunferências através de uma reta, que vai passar aqui direta, unindo as duas circunferências? Para isso eu preciso fazer uma subtração do raio, eu preciso pegar esse raio e subtrair este raio. Então eu vou transferir essas medidas aqui para ver qual é a diferença de tamanho desses dois raios, que aí eu vou usar essa informação para fazer a concordância. Então eu estou pegando o raio maior aqui e vou transferir essa medida. Peguei ali, marquei 1.0 e vou marcar essa medida. Então esse é o raio maior e agora eu vou medir o raio menor. Vou pegar esse tamanho aqui. Ok? E vou marcar ali no mesmo ponto zero. E aí eu tenho a diferença dos dois, né? Aquele pedacinho que sobrou aqui, ó, ele é a subtração dos dois raios. E eu vou traçar uma circunferência com este raio, com esta diferença, dentro da circunferência maior. Um traço aqui. E agora a gente vai fazer uma reta ali, unindo as duas. Do centro da primeira com o centro da segunda. E a gente traça, a gente vai querer achar ali o ponto médio do segmento OP. Então vamos traçar a mediatriz aqui e achar o ponto médio. Está mais ou menos aqui. Agora que eu tenho esse ponto médio aqui, ó, eu vou traçar um arco de circunferência com o raio MO. E vai cruzar essa circunferência menor que a gente acabou de traçar, tá? E aí a gente vai achar um novo ponto ali, o ponto T1. T1. E aí vamos unir esse ponto O e esse novo ponto que a gente achou até ele cruzar a circunferência maior, que vai achar o ponto T2 ali. Então, ó, essa reta que vai de T1 até P, ela é uma reta paralela à reta que a gente quer. A reta de tangência ali. Eu só não posso transferir essa reta aqui, que vai desses pontos de tangência da circunferência interna, até o ponto P, porque eu não sei o ponto de tangência ali da circunferência menor, né, que tem o centro P. Então, ó, aqui eu já achei esse ponto de tangência T2 da circunferência maior. E agora eu preciso achar esse ponto de tangência aqui. Então eu vou transferir com o meu esquadro esta reta, né, eu vou transferir a paralela. Põe aí no meu esquadro ali embaixo e corro no meu esquadro até chegar na circunferência menor ali, ó. Então essa aqui é uma paralela da primeira reta que eu acabei de traçar. Assim eu descubro este ponto de tangência aqui. Ok? E eu posso traçar essa paralela, então, ali. Eu não preciso puxar daqui, eu posso simplesmente unir, né, os dois pontos de tangência. Aqui como o meu centro P está meio tortinho, ele já acumulou um erro gráfico, ó. Não está exatamente paralelo. Mas unindo os dois pontos de tangência eu vou ter essa concordância. E eu posso traçar também essa concordância na parte de baixo ali. mas eu não deveria fazer direto. Eu deveria traçar primeiro unir o ponto O com o ponto de tangência da circunferência menor e depois transferir embaixo também. É por isso que passou a minha reta aqui um pouco, né, do ponto de tangência. se a parte de baixo foi carregou muito erro porque eu não fiz o processo completo. Aí é só reforçar as linhas e nós temos, então, a concordância de dois arcos de circunferência através de uma reta. E aí E aí E aí O que é isso?